Começou? Clicou já no vermelho? Oi meninas, hoje eu vou fazer a tag Diário de Blogueira O tema da tag Diário de Blogueira desse mês é É possível fazer amigos na blogosfera? Se você não conhece muito bem esse projeto Se você não conhece esse projeto de blogueira você pode acessar o primeiro vídeo que tem um outro tema também que eu vou botar aqui embaixo. Esse vídeo é sobre Ah, eu esqueci Como é ser blogueira em Salvador? É, como é ser blogueira em Salvador, tá? Aqui é outro tema, você pode assistir aqui embaixo, tá? O tema é Fala aí, vai Fala aí, Ricardo, esqueci Eu não repeti não Como é ser blogueira em Salvador? O tema é como ser blogueira em Salvador Você pode assistir aqui embaixo Mas voltando ao assunto É possível fazer amigos na blogosfera? Como a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é assim A blogosfera é o lugar onde se reúne todos os blogs Onde a gente conhece outros blogs Seja pelo próprio internet Ou por meio de eventos Onde a gente começa a ter Contato com outros blogs Que fazem serviços parecidos com o seu Ou diferente E tal Eu acredito que É possível sim Pra mim a blogosfera É como se fosse Um colégio Uma faculdade Um trabalho Você tem convívio com pessoas Que algumas você tem um relacionamento Por trabalho mesmo Por alguma troca de informação Ou alguma coisa assim Ou outras Por simplesmente você gostar Que mesmo se você não fosse blogueira Você iria Por alguma coisa Por alguma coisa de destino Você iria conhecer E virar amiga Então eu acho assim Você pode conhecer pessoas Em qualquer lugar Seja pela internet Seja pessoalmente Você pode conhecer pessoas Não existe isso Pode ser fisicamente Ou até pela internet Você conhece pessoas E essas pessoas Podem ser amigas ou não E eu tenho o orgulho De ter vários amigos Na blogosfera Que o blog Esse blog Que o anterior Me deram O anterior Me deu assim Três pessoas Que eu adoro Que eu tenho Uuuu Que são duas ou três pessoas Que eu gosto bastante Que são Amanda Dragone Que eu adoro a Mandinha A Mandinha foi uma amiga Que quando eu comecei O outro blog A gente viajou junto A gente se conheceu Pela internet A gente viajou Sem se conhecer E de lá A gente fez muita amizade Nessa mesma viagem Que foi o desencontro De 2012 Se eu não me engano Se eu estiver errada A Mandinha vai dizer pra mim Se eu estou errada ou não Mas eu acho que foi de 2012 Eu conheci também Caio Do blog citário E também conheci Leandro Do Papo de Boteco Essas três pessoas Eu adoro E são pessoas que Até hoje São meus amigos E eu tenho um carinho E minhas amigas Que esse blog me deu E que a Blogsfera me deram Foram muitas Eu vou contar algumas Assim Eu tenho um carinho especial Primeiro são as Nath Que é Nath do Tendencialist E Nath do Rock de Luxo Rock de Luxo Eu conheci na estante Tem um mês Os amigos que eu conheci Nath E a gente conheceu Só pela internet De conversar um com a outra Eu tenho um carinho gigantesco Por ela Ela é uma roqueira Muita gente boa Também tem Terapia Fashion Que é o Instagram De Luz e Pri Eu adoro as Duvas E todo mundo que eu acessarei Gosta de saber o que está acontecendo De moda em Salvador Pode acessar lá Que você vai encontrar tudo São os amores de pessoa Também tem o Mamá Vivas Que foi minha colega De faculdade Que é doidinha como eu Que eu adoro Adoro, 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 adoro De coração Aí tem muita gente Tem muita gente Que eu não posso esquecer Então eu vou resumir esse vídeo Comecei a falar o nome de muita gente Não cheguei a lugar nenhum O papo é o seguinte Fazer amigos Você pode fazer em qualquer lugar Qualquer hora Então Qualquer lugar Você vai ter amigos Eu acredito sim Que na Blogsfera Você pode conhecer Você pode conhecer gente Seja na Blogsfera Seja no Instagram Da vida Esse é o meu vídeo Se você gostou de mim Quer ver conhecer um pouquinho mais Acesse o canal Se inscreva no canal Dá um joinha aí Que aí você vai saber Muito mais sobre mim E quem sabe Sejam os meus amigos Um beijinho E até a próxima Tchau